Ninguém vê, ninguém olha, ninguém vai falar nada No percurso 2, hoje eu gosto, hoje eu gosto, hoje eu gosto da tua cara Hoje eu gosto da tua cara, ninguém vê, ninguém olha, ninguém vai falar nada No percurso 2, hoje eu gosto da tua cara Hoje eu gosto da tua cara, hoje eu gosto da tua cara O uísque pra coca, pau nas pirainhas Tem, tem de semana eu acho que vai ter doze docinga O uísque pra coca, pau nas pirainhas Tem de semana eu acho que vai ter doze docinga Tem de semana eu acho que vai ter doze docinga Aê TH, dá um salve no vovô aí meu parceiro Pergunta se vai ter baile no doze, se tiver tá ligado, é dia O uísque pra coca, pau nas pirainhas Tem de semana eu acho que vai ter doze docinga Tem de semana eu acho que vai ter doze docinga O barulho das favelas O barulho das favelas O barulho das favelas Obrigado.